Olá pessoal aqui ó no meu colo e a gente não mordeu não gosto parece que eles adivinham que ligar a câmera a pitoca vem cá e a nossa sabe no meu colo ó se for para morder eu não gosto não gosto aqui gente não sei se dá para ver pituca no meu colo ela sobe no meu colo mesmo não mordeu eu não gosto pitucao brincando com o mordedor pituco ali vem pituco a mamãe tá aqui do lado né pituco e ela brincando com a mamãe ó os dois brincando gente eu só não quero levar mordida amor não mordeu não gosto e se for para morder eu vou parar de brincar e não pituca não quero mordida não vão parar de brincar então vão parar de brincar vão vão vamos vamos parar de brincar olha gente ela chega e toma posse do colo e a pituca é folgada nossa folgada olha para vocês verem folgada essa pituca mamãe tá aqui né mamãe eles não deixam gente ela chegar perto né mamãe e ela não tem paciência aí tá vendo não pode mexer gente cair eles empolgam e ela não tem paciência né mamãe vou desligar tem que desligar porque é só ligar a câmera eles empolgam demais e tu tá ali ó brincando com pano não tem English tá aqui eu não sei lá mas né pituca e nem mamãe é e m Até mais, gente